Música Vamos, sapatinha e espadrão Vamos, será de um recetor Vamos conquistar mais um tempo Aia, aia, aia Toda essa força é seu alenco Aia, aia, aia Mais um, mais, mais um, aia Mais um, mais um título de glória Mais um, mais um, mais um, aia É assim que se resume a sua história Aia, aia, aia Aia, aia, aia Dono da turma que rolou Somos a voz do campeão Somos o povo, o favor Ninguém nos pensa em tração Vamos, sapatinha e espadrão Vamos, será de um recetor Vamos conquistar mais um tempo Aia, 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 aia Toda essa força é seu alenco Aia, aia, aia Mais um, mais um, mais um, aia Mais um, mais um título de glória Mais um, mais um, mais um, aia É assim que se resume a sua história Somos a turma que rolou Somos a voz do campeão Somos o povo, o amor E menos de certificação Vamos, sapatinha e espadrão Vamos, será de um recetor Vamos conquistar mais um tempo Aia, aia, aia Toda essa força é seu alenco Aia, aia, aia Aia, aia, aia Aia, 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 aia 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 Aia, 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 aia Aia, 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 aia Aia, 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 aia Aia, 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 aia Obrigado.